Olá, está no ar o NIT Notícias. Nesta semana tivemos uma programação especial aqui no NIT Notícias. Foram receitas maravilhosas no quadro Sabor Saber. Todo o conteúdo foi preparado por professores e estudantes dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Universidade Tiradentes. E é sobre esse trabalho que vamos conversar agora na nossa entrevista especial. E eu recebo agora aqui no NIT Notícias o professor Hugo Xavier, coordenador operacional dos cursos de Gastronomia e Nutrição. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Sibeli. Eu que agradeço o convite. Então, professor, eu começo perguntando o que é esse espaço aqui que nós estamos? É no Espaço Gourmet. Esse espaço, ele faz parte do Centro Gastronômico, né? O Centro Gastronômico é uma das melhores cozinhas do Norte e Nordeste que acomodam as atividades práticas do curso de Gastronomia e de Nutrição. E todos os eventos voltados para a Gastronomia. Então, esse espaço é um dos vários espaços que nós temos que dão suporte ao profissionalismo dos nossos futuros nutricionistas e gastrólogos. O Espaço Gourmet, ele tem uma estrutura voltada para um restaurante, onde a gente monta uma estrutura tanto de planejamento quanto de execução. Temos aqui também uma cozinha demo, que a gente chama de cozinha de demonstração, onde o professor, ele prepara toda essa parte culinária. Vários alunos observam isso e colocam na prática, que foi palco das nossas receitas, né? Do Sabor Saber. Além disso, nós temos cozinhas frias, cozinhas quentes, temos toda a parte de administração do Centro Gastronômico, temos os vestiários. Então, assim, é todo um complexo, na verdade, de cozinhas que sedimentam o Centro Gastronômico e que dão realmente essa roupagem e essa importância para a alimentação. Então, professor, o quadro, ele trouxe algumas receitas voltadas ao período junino. Então, é interessante destacar como a alimentação é parte relevante da nossa cultura, não é mesmo? Essa época junina, né, está no DNA, como a gente diz, nordestino, né? E associado a toda a parte cultural, a gente tem o nosso milho, que é, obviamente, o carro-chefe dessas preparações, né? O milho é um cereal extremamente rico em carboidratos, rico em vitaminas e sais minerais. Esse carboidrato é um carboidrato bom, mas torna ele realmente muito rico em açúcar. Essas vitaminas vão agir na forma de regulamentação do nosso sistema, que isso é muito importante. Além disso, eu posso destacar nas nossas receitas, né, o amendoim, que é patrimônio imaterial do Estado. Então, o amendoim, só para você ter uma ideia, Sibeli, o amendoim, a gente tem 100 gramas dele, em média 600 calorias. Muita! Então, ele é extremamente calórico, né, mas muito saboroso. Ele é utilizado como petisco, mas faz parte, sim, dessas preparações. Mas ele tem, além dessas calorias todas, uma quantidade boa, de gordura boa para o nosso coração. Ele tem, em média, 49 gramas de gordura insaturada, que é a gordura boa, além de proteínas e outros minerais. Gostaria também de destacar o leite de coco, que é um dos elementos dessas preparações, que também é um elemento muito calórico, mas que pode ser dosado com outros elementos para tentar diminuir a caloria. Mas que todas essas preparações, elas são saborosas, não temos a menor dúvida. Com certeza! Voltando a falar sobre o sabor saber, como nasceu essa parceria entre o curso de gastronomia, nutrição e a comunicação? Excelente pergunta! O sabor saber, ele nasce, realmente, de um anseio meu, quanto coordenador dos dois cursos, que tem como matéria-prima, esses dois cursos, o alimento, a alimentação. E com o advento aí da comunicação, da tecnologia, das redes sociais, a população, ela busca por informações, informações fidedignas desses alimentos. Porque a gente tem muita fake news, né, com relação às dietas, com relação à alimentação. Então, surgiu desse meu anseio de tentar juntar esses três cursos, a nutrição, a gastronomia e a comunicação, e dar ao telespectador uma alimentação de qualidade e uma alimentação com o custo mais em conta, tá? Que ela possa utilizar isso e ter benefícios na sua alimentação diária. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Sibeli. O Centro Gastronomus está à disposição de vocês, por ter se precisar. Muito obrigada. O NIT Notícias fica por aqui. Uma excelente tarde e até segunda. Música 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 Tchau, tchau.